A polícia penal achou um buraco e uma corda feita com lençóis usada para escalar muros durante vistorias nas celas da penitenciária mista de Panaíba. Tony Black, que história é essa, hein? Conta aí na tela do pancadão, na tela do campeão. Balanço geral! A Secretaria de Justiça do Estado do Piauí deflagou mais uma operação. Desta feita a operação Dominatos, exatamente para observar de perto os presídios do Estado do Piauí. Em Panaíba, os homens ligados a esta Secretaria observaram buracos e também aquelas cordas feitas de camisas, a famosa Tereza. Reginaldo, a Secretaria realmente abortou aquilo que seria fuga em massa de presos em Panaíba. Exatamente, Black. A Polícia Penal já se ajusta de forma antecipada, seguindo um cronograma aqui, um planejamento. Aos finais de ano, elas geralmente costumam fazer as operações. Esse ano nós fizemos um pouco diferente. Nós avançamos em inaugurar a operação no mês de novembro, foi dia 28, e nós vamos até o dia 5 de janeiro. Qual é a finalidade dessa operação? Exatamente, elevar o nível de segurança, potencializar a presença da Polícia Penal nas nossas unidades, e de forma integrada com as outras forças, minimizar o sinistro de fuga. E o que aconteceu foi exatamente no dia da deflagração da operação na unidade de Panaíba, nós identificamos uma vulnerabilidade, certamente nós inibimos uma fuga em massa naquela unidade, o que demonstra que nós estamos no caminho certo em continuar com essa operação até o mês de janeiro. Todas as penitenciárias serão observadas? Todas, de norte a sul. Essa operação é feita de forma generalizada, de Bom Jesus a Parnaíba, estaremos com nossas equipes fazendo fiscalizações, de forma integrada com as outras forças, também colocando outros policiais, de outras forças também, para potencializar essa fiscalização. Estamos também inovando nesse ano, Black, utilizando o drone na fiscalização superior das nossas unidades, então acreditamos que com essa congregação de esforço, com essa força integrada, a gente vai evitar sinistro no sistema penitenciário. Reginaldo, hoje nós temos, em média, quantos presos no estado do Piauí? Nós temos a população flutuante de em torno de 7.300 presos, é um desafio para um sistema que só tem 4 mil vagas, então esse trabalho é um trabalho que é diário, é uma política muito visível de aprisionamento do estado, o governador está certo em realmente colocar quem está à margem da lei dentro do sistema penitenciário, e a polícia penal, como um elo muito importante dessa corrente da segurança pública, ela tem desempenhado o seu papel em garantir a tranquilidade da população e que o sistema de justiça e segurança pública possa funcionar, que a polícia militar, a civil continue a forma ostensiva e a investigar, trazer esses presos para o sistema na certeza de que aqui nós temos condições de receber esses presos de forma tranquila e segura. Tá certo, então está aí o Reginaldo Moreira, ele que é o homem forte da administração da Secretaria de Justiça do Estado do Piauí, falando portanto aí de mais uma missão de homens ligados ao sistema penal do Estado do Piauí. Na lente, em toda a tela da TV Antena 10.